A CIDADE NO BRASIL Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Porque eles estão mortos para o mundo Vivos nele E vivendo neste dia presente Fazendo a palavra que Deus os usou Ou os pré-ordenou Colocando seus nomes Neste livro noiva E quando as águas Vêm sobre essa semente Que está no coração E levam-na à noiva de Cristo Oh, que coisa Tão perfeito quanto pode ser Em cada era tem sido dessa maneira Enoch Enoch Era a palavra viva de Deus De sua era Ele era um profeta Um profeta é o refletor de Deus Quanto sabiam disso? O refletor não refleta a si próprio O refletor não é o reflexo Tem de haver algo que atinja o refletor Para fazê-lo refletir Assim um profeta É um vaso escolhido de Deus Que não pode refletir Nada de modo algum A não ser que ele esteja Em linha direta Com esse reflexo Deus Para refletir A imagem de Cristo A palavra Veja Nada mais pode fazê-lo Você é um refletor É por isso que o profeta Teve de comer o livro É por isso que ele Teve de comer o rolo Ele tinha de refletir Aquela palavra Para aquela era Você entendeu? Note Enoque O perfeito refletor de Deus Em tipo Quando Deus terminou Terminou o trabalho com ele Ele simplesmente o trasladou O tomou A mecânica que ele tinha refletido Tornou-se dinâmica com o Espírito E o tomou A mesma coisa nos dias de Elias Elias Até mesmo quanto aos seus ossos Onde aquele reflexo Refletor de Deus Em seu corpo sendo manifestada A palavra de Deus Colocaram um homem morto sobre ele Ele despertou para a vida novamente Nós somos sua carne e sangue Contanto que sejamos A noiva de Cristo Você crê nisso? Muito bem Ele morreu por nós E nós morremos para nós mesmos E estamos sepultados em seu nome Que não mais seríamos do mundo Mas estaríamos nele Do qual tanto a família nos céus Toma o nome de Jesus Cristo Isso é Efésios 1.21 Porque tanto os céus A família nos céus Do que a família nos céus É chamada? Jesus Do que a família na terra É chamada? Bem, essa é a casa de Deus Onde o sangue está Está certo? Essa é a porta Esse é o portão Esse é o lugar em que ele Pôs o seu nome E a palavra se fez carne E habitou entre nós É a palavra refletindo-se E despertando a era Em que você está vivendo Isso é o que ele foi Isso é o que Moisés foi Isso é o que Jacó foi Isso é o que os demais foram Despertando essa palavra de Deus O refletor em que Deus Estava se refletindo E chegou a essa perfeita imagem De Deus Jesus Cristo A obra-prima de Deus Foi golpeada para que ele Recebesse os demais Como noiva Que tem sido refletores Moisés estava nele Josué estava nele E se você está nele Você estava nele Antes da fundação do mundo A família de Deus Você sofreu com ele Você morreu com ele Você foi à cruz com ele Você ressuscitou com ele E agora você ainda está com ele Assentado nos lugares celestiais Refletindo a mensagem da era Para o mundo A luz do mundo A luz do mundo Vós sois a luz do mundo Mas se está escondida Por um cesto na medida de alquilho denominacional Como vão vê-la Por suas tradições Você invalida a luz Ao tentar Vocês denominacionais Tentando manter A luz longe de sua igreja Vocês se recusam a entrar Tampouco os deixam Amém 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 Legenda Adriana Zanotto